De noite em noite, o Deus, eu me amarei, o Deus, eu me sinto a hora, a gratidão do meu vencedor, eu me sinto a dia. A Deus, eu me sinto a hora, a meu vencedor, eu me sinto a hora, eu me sinto a hora, eu me sinto a hora, a meu vencedor, eu me sinto a hora, 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 E a jovem se vira Se o céu está me solucionando E a fé que está me solucionando E a fé que está me solucionando o seu coração sempre se o seu+, o seu sangue, Sã-lojuda-noz sem mulher Sã-lojudete de mim para o meu cuidado Amém. 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 Amém.